Fala gang, tranquilidade rapaziada, paralisa aqui pra vocês, tava sumido mas apareci E é isso aí rapaziadinha, desculpem aí por eu não ter postado o vídeo essa semana que passou aí mano É que foi meio corrido, eu tava fazendo um trampo ali, tá ligado? Aí não deu pra gravar, mas tamo aí, vamos voltar Dei um talentinho aqui no estúdio, como vocês podem ver ó, pintei as paredes aqui de cinza Que era uma cor que eu queria, ali tá um cinza mais escuro Só que ali ficou meio zoado, aí eu vou pôr um papel de parede ali Joguei a cama aqui, esse guarda-roupa aqui grande e poucas Aí eu joguei a mesona aqui ó, só que aqui é provisório, tá ligado? Só pus aqui só pra usar, tá fazendo os pés da mesa mano Pra mim pôr aqui, aí aqui eu vou lançar um, vai ter um painel acústico aqui Outro aqui, e eu não vou falar mais, em breve vocês vai ver Vai ter vários bagulho da hora Pus um LED ali, de noite vocês tem que ver o bagulho tá da hora Comprar um abajurzinho pra pôr ali no canto, ali ó Ali no cantinho, e é isso aí rapaziada Mais uma vez eu peço desculpa aí por não ter postado o set E foi mal mesmo, mas vamos voltar pesado aí Vou tá trazendo o Daily Vlog, como vocês sabem Uma vez por semana, talvez E é isso aí mano, que eu não sei Mas segura o gravezinho ó É moleque, que sonzinho da hora hein É isso aí rapaziada, só queria deixar esse recado aqui pra vocês Que eu tinha ficado sem postar vídeo, que eu tava na correria Tava pintando aqui o quarto, comprando umas coisas novas aí Ficou foda Mas, essa a partir dessa semana aqui ó, a partir de hoje Hoje já sai um set, talvez, hoje ou amanhã já sai um vídeo E é isso aí, então já se inscreve no canal Bora bater 4 mil inscritos Compartilha esse vídeo com seus amigos Manda eles se inscrever lá, tá ligado? Assino, se inscreve e ativa o sininho, caralho Sempre erro nessa porra Mas é isso aí mano, vamos fortalecer o canal Que eu sei que vocês são foda E deixa aí 25 likes nessa porra E bora E bora, e bora E foda-se, fui, tchau